Vaguinho, animais! Oferecimento Experta Motos, sua Honda Zero Kilômetro está aqui! Boa tarde galera sertaneja, povo apaixonado, quem disse que não ia nascer o novo cenário? Que é o Afiris Junento, meu irmão, demora 12 meses, mas sai. Tá pensando o que? Bom galera, hoje vai ter tudo que vocês imaginam do povo sertanejo, entretenimento sertanejo. Vamos ter hoje o nosso quadra estreia do Papa Animal, vamos ter Curiosidade Caipira, WhatsApp Animal e é claro, muitas montarias e muita coisa boa. Então agora galera, a partir do horário novo aqui no SBT Interior, começa o programa mais anime do Brasil. Vaguinha Animal, 8 segundos, é o limite! Vaguinha Animal Bom galera, mais uma vez sejam muito bem-vindos aqui na terra do SBT Interior, no programa do Vaguinha Animal, 8 segundos, é o limite! Desde já quero agradecer o enorme carinho, enorme audiência, que Deus abençoe você, pai, mãe, vovô, vovó, os bebês recém-nascidos, as criancinhas, jovens, adolescentes, universitários, você que é do campo, da roça, da fazenda, você que é da cidade, ó! Super beijo pra vocês, muito obrigado pelo carinho, viu? Aqui agora, no SBT Interior, quero aqui já começar agradecendo o grande amigo Alain, da Romano Eletrodiesel, grande empresa, tudo que vocês precisam, mecânica de motor a diesel, vocês encontram o nosso amigo Alain de Valparaíso, atendendo prefeituras, usinas, você tem seu carro, sua caminheta no particular, ônibus, vai direto ao nosso amigo Alain da Romano Eletrodiesel, de Valparaíso, pra toda a nossa região! E agora, galera, vamos começar com o quadro Curiosidade Caipira! Fomos lá pra Bilac, essa cidade querida, essa cidade tão festeira, festiva, um povo valoroso, puxeroso! Fomos diretamente para o Brusque Ranch, um dos melhores aras em cavalos quarto de milho do Brasil, e fomos muitíssimos bem recebidos por essa grande pessoa, esse grande empresário, Dito Brusquita! Então, com vocês, vem aí! Curiosidade Caipira! Bom, galera, hoje estreou o nosso quadro Curiosidade Caipira, vocês vão conhecer tudo desse ramo, tudo do mercado sertanejo, você que é caipira na alma, você que é caipira no coração, você que mora, seja no campo, na roça, na fazenda, você que mora na cidade, vocês vão ter um dos quadros mais gostosos e sertanejos do nosso Brasil! Hoje estamos aqui no Brusque Ranch, um dos melhores aras em cavalos quarto de milho do Brasil, em especial meu grande amigo, empresário, irmão, que é o grande amigo Dito Brusquita! Fiz questão de vir aqui hoje, abrir esse quadro, porque além de ser um grande homem, um grande ser humano, um grande empresário, é literalmente hoje um dos apaixonados por essa raça, tem um plantel maravilhoso, quem é do ramo sabe a importância que tem esse homem hoje, o Aras Brusque Rancho, então você que tem essa curiosidade por cavalo, cavalo de raça, hoje ninguém melhor que o nosso amigo Dito Brusquita, estreando o nosso quadro Curiosidade Caipira, aqui no Oito Segundos é o Limite! Dito, boa tarde, obrigado, primeiramente, mais uma vez, a sua atenção, sempre atencioso com a gente, vamos andar, eu quero que você conte um pouco, né, pra mim, pra todo mundo que está nos assistindo agora, a raça quarto de milha, como que é o tratamento, como que é o manejo, como que é a procriação, enfim, tudo que as pessoas têm curiosidade de saber sobre essa raça, ninguém melhor que você, pra estar nos explicando aqui. Que legal! Boa tarde, Vaguinho, boa tarde a todos que estão em casa, é um prazer receber hoje o programa Vaguinho Animal, mais uma vez aqui no Brusque Rancho, hoje com esse quadro novo, Curiosidade Caipira, e neste quadro nós vamos mostrar um pouco do nosso Aras, como é o dia a dia, como que é a nossa criação, Brusque Rancho sempre de portas abertas, pra que todos possam nos visitar, é um prazer muito grande que venham conhecer a nossa criação. E para quem não teve oportunidade de chegar por aqui ainda, hoje nós vamos mostrar através do programa Curiosidade Caipira, vai ser um prazer. Nós vamos começar mostrando desde o início da criação, que é a prenhês, né, nós estamos aqui no meio de um lote de éguas prenhês, né, a gente começa a criação pelo acasalamento das nossas éguas campeãs com garanhões campeões, que nós temos em outras sedes já próprias para armazenamento de garanhões, para cuidar dos garanhões, são centros que cuidam dos garanhões. Aí o nosso veterinário trabalha as nossas éguas, quando ela está pronta para receber o sêmen do garanhão, liga lá para a central de garanhões, o mototáxi traz o sêmen e o veterinário implanta o sêmen na nossa égua. Daí gera o embrião, que é o potrinho. Uma semana depois, o veterinário transfere da égua matriz, da égua campeã, da mãe, o sêmen já virado em embrião para as éguas receptoras. Então nós estamos no meio de um lote aqui de éguas receptoras, todas já com prenhês confirmadas para nascimento do ano que vem. Olha que lote bonito. Esse é o manejo do lote das éguas receptoras. Dito, uma curiosidade minha, qual que é o tempo de gestação de uma égua? São 11 meses. Ah, 11 meses. A criação do equino é baseado em 11 meses. Mas se você demora para nascer, você não liga não, viu? Porque demora 11 meses, então às vezes. E olha que prazer estar no meio dessas éguas. Elas são criadas calma, apasta, mansas. Éguas com uma índole materna muito boa, né? Já são éguas de índole materna muito boa, éguas que dão bom aleitamento para criar bem os seus filhotes. Então é esse o início da criação. Lembrando também, Dito, que a escolha da égua também é de suma importância para a qualidade do poutro que vai nascer também. É sim, Vaguinho. O mercado está bastante seletivo, né? Se a gente não pode fazer o embrião com qualquer égua. É, então. Porque depois o próprio mercado não reconhece na hora da venda. Por isso que nós só trabalhamos com as nossas éguas campeãs, provadas em pista, né? Sim. As nossas éguas já são campeãs, provadas em pista. Usamos garanhões também, campeões já provados em pista. A maioria deles... Quer dizer, todo animal tem o seu histórico. Sim. Aqui na hora da venda, seja a história da mãe, a história do pai. O quarto de milho é baseado nisso. É baseado no pedigree do animal. Já no avô, na avó, tudo isso é levado em consideração. Exatamente. São os ganhos do avô, do pai, da mãe, que são levados em consideração na genética do filho. Outra coisa, Lito, que eu estou vendo aqui, basicamente a alimentação é o capim. Para as mães, para as prenhas. Para as éguas prenhas, a gente deixa na base capim, porque nós temos... Que é um capim especial, viu gente? Nós temos uma boa plantação de tífto no nosso Aras, uma área grande em tífto, que é o melhor capim dos equinos. Temos um capim muito bem manejado. É como se fosse a picanha da nossa carne que a gente gosta de comer, esse capim. É a coisa boa. Calma, galera, porque o programa está apenas começando, tem muita coisa pela frente. Pode ser preparado, é o tempo para você tomar uma aguinha mineral, um cafezinho quente. Já logo no início do programa, quero muito, muito agradecer, com a graça de Deus, a grande empresa Top Eventos. Pode entrar no site, a topeventos.com.br. Essa empresa aqui, maravilhosa, meu grande amigo Dimas, o Adil, sua Lucy, tudo você imaginar em decoração aqui, fizeram em tempo recorde um dos melhores cenários do Brasil. Então, casamento, camarote de festa de peão, show do Roberto Carlos agora, que imagina, até show do Baguinho, irmão. É, vai estar pensando o quê? É só falar com a Top Eventos, viu? Bom, galera, igual o Caio, igual coche de porco, é curto e grosso. Vamos embora para o rápido intervalo, a gente volta já, já. A força, a coragem, a determinação. Ultimate Fighter Booms Ultimate Fighter Booms O novo lançamento Sumedal Eita lasqueira, mundão velho sem porteiro, o homem hoje tem que ter muito dinheiro na jiveira. Deus abençoe vocês, mais uma vez, muito obrigado pelo carinho, é sabadão. Dia do amor, dia da paixão, dia de você pegar sua esposa, sair com ela para jantar fora, sair com as crianças, passearem. Festa do peão, esse final de semana em Paranapuola, o Luciano de Oliveira, aniversariante da semana, Deus abençoe você. Meu grande amigo Daniel Tiberiçá, Júlio César e tantos outros amigos, Almir Cambra, que a gente tem por esse Brasil afora, no mundo do rodeio. Fora no rodeio, vamos agora diretamente para as montarias. Ah, princesas portugueses, ó. Deixa o bicho pular, porque aqui o sistema é a nível. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos, tem rei, o duro é bom, é a décimo competido do Ok. A touro complicada é noturno da companhia Barreto, mas o Tôro Bragnoli deu sinal, mandou pra fora, disputa final. Ah, 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 ah. Ok. O programa dois segundos abriu a Boa Bordeira, disputa final. Deixa eu andar, é como diz o Águila do ano no meio da arena Volta, 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 a gente vai andar A gente vai andar do jeito até seu brother Vai dançar um ponteiro aqui É pra dar cima do doi, você não vai andar, vai parar Quando eu nasço, que eu não vai pisteco Bate o barato, mas tudo é fora Chão de esfora, chão de goceta, clã em padrões Ele reina o balapão, trabalhando o mal, vai chão dos cabos Marbosa, mandou na boca do barai Tá sentado, tá encaixado, mandou um abraço Abriu, 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 abriu Abriu, 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 abriu Segurou, segurou, segurou Eu gostaria de ver o povo de pé, por favor, de pé Pra aplaudir Essa monstra dessa montada Quem gosta de rodeio, argue a mão e dá um grito Eu, 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 eu Quem tá carente do outro lado da TV, joga os braços pra cima e dá um grito Eu, 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 então eu também tô carente O Bernardo tá assim, com a mãozinha pra cima Deixa a Daiane saber, que vergonha, viu Ó, quero aqui mandar um grande abraço, meu amigo Serginho da Toxon, grande empresário Sua esposa, Rafaela, Deus abençoe muito você, meu irmão Obrigado por nos dar aquela força, viu Que Deus multiplique as bênçãos na sua vida cada vez mais Guarde essa empresa aí, Toxon Grande amigo Serginho Fez uns 20 carnavais aí agora em fevereiro Deixa eu pegar minha colinha aqui também Só quero mandar aqui Nós passamos essa semana lá em Buritama Prefeito Rodrigo, viu Grande prefeito arrojado Ao visto, Dr. Hebert Todo mundo que trabalha aí, vereadores, secretários Meu grande amigo Marcão Mendes em Buritama Em agosto o chão vai tremer, a poeira vai subir, hein Quero também aqui agradecer o carinho do Wagner Sua esposa Juliana, Daiane funcionária do restaurante Pit Stop Lá da querida Buritama E também a nossa coach Carla Bittencourt Tem nos ajudado, nos auxiliado demais Uma grande coach, destaque por todo o Brasil Eu quero aqui muito, muito, muito Meio deixar meu obrigado a você, viu Carla Bittencourt, Deus abençoe você Todos os seus funcionários, toda a família Obrigado pelo carinho aqui, tá E também em especial Meu grande amigo Bernardo E Nova Filmes Taíra e o Jean, capengana Você tá parecendo The Walking Dead Um homem com 20 anos tá andando assim Parece que o braço tá relando um calcanhar Eu vou falar Essa juventude de hoje Tá uma draga, sabe o que é uma draga Tem que meter biotônico com ovo de pata e paçoca O Bernardo, dá isso aí pro seu funcionário Pelo amor de Deus, viu galera Vamos embora para o Rabo de Interval A gente volta daqui a pouco aqui Na tela do SBT Interior A cara do Brasil A força A coragem A determinação Ultimate Fighter Booms Ultimate Fighter Booms O novo lançamento Sumetown Pula boi Pula cavalo Pula cavalo E boi Quem levou chifre levou Quem levou já foi Chifre galera É igual dente de neném Só dá aí no começo Depois ó Negócio de chifre Rapeio da boca Deus me livre de um trem desse hein Tá repreendido em nome de Jesus Chifre só na cabeça de boi E tem gente que acha chifre na cabeça de cavalo É até um jegues Que acha chifre na cabeça de cavalo Só pra vocês terem umas jumentas Por aí também, viu Manda um abraço aqui, viu Amigo Sócio Grande amigo do Bernardo Que ele ama de paixão Valdivino Bittencourt Nossa, o Jean chega e chora Marcelo Teixeira Grande amigo Arrojado Tá guro, hein Marcelo O Bernardo falou Não foi eu não, viu Como é que chama o sogro Lá do Bernardo? É Helder Helder A sogro Como é que chama a sogra lá mesmo? Dona Kátia Dona não Manhã nova daquela Pelo amor de Deus A primeira dama Daiane E o da vizinha, viu Família do Bernardo Da Inova Filmes Deus abençoe vocês, viu galera Preparem-se E aí, já deu um presente pra sua esposa? Essa semana foi o dia internacional das mulheres Apesar é que dia das mulheres São todos os dias Dia de tratar a mulher com amor Com respeito Com carinho Com fidelidade Eita nóis, hein Homem igual vaguinha animal Vocês não acham mais Pode amarrar no rabo de um dourado Soltar no rio Tietê Você não pega nunca mais na sua vida, viu? Agora vamos diretamente pra Bilac Gente, fiz questão de começar esse quadro Estrear com esses dois homens São pessoas simples, humildes Dois grandes empresários Que assumiram a prefeitura de Bilac Bilac, quem é que não conhece Bilac? Uma das maiores cidades Mais famosas Vamos ter o de festas do Brasil Vamos lá bater um papo Estreando nosso novo quadro Papo Animal Dentro dos nossos estúdios Nosso novo estúdio Ai, ai, ai Enroscou a boca Que vergonha O Vitor e o Loureiro Bora, galera! Hoje em nosso quadro de estreia Papo Animal Nós que vamos visitar Todas as cidades do interior de São Paulo Cidades que fazem festa Cidades que movimentam a cultura Cidades que se preocupam com você Que é do campo, da roça Você que é da cidade E não deixaríamos jamais De começar com essa cidade maravilhosa Que é Bilac Que já teve o título Foi intitulada Cidade das grandes festas Não só festas do peão de boiadeiro Todas as festas em baile de Havaí Festa das nações E tantas outras E aqui hoje recebendo Dentro dos nossos estúdios Duas pessoas que eu admiro por demais Um dos prefeitos mais jovens do Brasil Aqui, que é o Vitor Boutinho de Bilac Um grande empresário também E um grande amigo de longa data Grande empresário também Nosso grande amigo Loureiro Quero começar falando pra vocês Bilac sempre teve o título Das grandes festas Você que sempre participou Loureiro então nem se fala O que fazer meu amigo prefeito Primeiramente seja muito bem-vindo Meu vice Loureiro Grande amigo também Pra gente resgatar Essas tradições Especialmente aqui pra Bilac Prefeito Hoje a população Hoje acho que tá Tá vendo a crise Que a gente tá passando Os municípios O Brasil nessa crise financeira Eu Como o Vitor e o Loureiro A gente pretende voltar A realizar as festas de Bilac É muito importante isso para o município Do Bilac Resgatando também os bailes no clube Que a gente já tá com uma nova diretoria no clube Já tá movimentando o clube social nosso também Que tava parado A intenção nossa é essa Você tá resgatando Mas com cautela Sim Que a parte financeira hoje do município é complicado Mas isso não vai barrar a nossa vontade de estar realizando esses eventos Se for uns eventos um pouco mais menores Mas nós mais estamos É um gosto Meu e do Loureiro de estar realizando esses eventos Voltar até Bilac como as mais belas festas Sem dúvida Conhecida a cidade das mais belas festas da região Até falar com o Loureiro Loureiro Sei que Longa data Você conhece todo mundo em Bilac Toda região né Até pelo seu ofício Sua profissão Qual que você acha os anseios das pessoas hoje Não só da parte de festa Eu falo Você que conhece De mamã na caducana Essa querida Bilac Na sua visão empresarial e política O que a gente pode fazer Para ter uma Bilac Não só uma Bilac melhor Como principalmente Movimentar A parte cultural dessa cidade Tão sertaneja Que é a nossa querida Bilac Bom dia a todos Bom dia Bom dia Tem pela oportunidade Que deu para apresentar seu programa A gente que agradece E tem que agradecer também A gente tem que agradecer a população de Bilac Que fez com que nós estivéssemos Verdade Também O Vitor de Loureiro E assim O maior prazer nosso A alegria nossa É ver o município Com a situação melhor E poder participar mais dos eventos É Rodeio Que a gente falou Rodeio Sim Uma festa de Bilac Festa das Nações também E a festa de Bilac É a melhor da região Fora a Kermesse Uma das mais tradicionais Somos a melhor da região Sem dúvida E nós fazemos tudo assim Para que volte Para o povo ter um prazer melhor também De morar na nossa cidade Sem dúvida Mas tem a agradecer Lembrando que Bilac Sendo completo 92 anos Quer dizer Uma jovem senhora Bilac tem muito Para expandir Para crescer Lembrando que Bilac É cercado Para as zonas rurais Onde oferece também Não só Parte de água Parte de terra Parte de tudo Que vocês podem imaginar Hoje De infraestrutura Mas também falando Prefeito Como eu falei Tinha comentado antes Com o Loureiro A gente que conhece Bilac Há tantos anos Muitos anos A gente faz evento A gente é muito querido Um assunto que Fugiu um pouco Mas a gente Acho que tem que falar Até em consideração De todo esse povo de Bilac E toda a região Tem relação a Santa Casa A gente prometeu A gente não falar de política Mas nem em questão de política Em questão de saúde É o lado humanitário mesmo Então eu falo Ninguém Para dar a voz Para o prefeito Como nós Através do SBT Inteiro Estamos dando As pessoas também Conhecerem Até porque o prefeito Junto com Com o nosso amigo Vice Loureiro Acabaram de assumir a prefeitura Então se o prefeito Tivesse oportunidade Que é um assunto Tão delicado Falasse um pouco Sobre hoje A atual saúde Da Bilac Hoje a gente Encontramos o hospital De Bilac No dia 2 de janeiro Com uma dívida Da antiga administração Que ficou 18 meses Vaguinho Sem repassar Uma subvenção De 50 mil reais Para o hospital E hoje a gente Está negociando Com a SOS Que o hospital Era beneficente Sempre foi administrado Sempre foi Por pessoas da cidade Hoje foi repassado Para uma OES Uma empresa de lins Que está Administrando o hospital Então a gente Está hoje em contato Com as cidades vizinhas Como Gabriel Pecatu e Santopos Para estar Readequando valores Acertando valores Para estar repassando Para essa OES Para estar reabrindo o hospital A gente já está Já está próximo De um acerto aí De um desfecho final De um desfecho final Desse fechamento Para estar reabrindo Que é um hospital Que faz parte Da história de Bilac Foi construído Pelas pessoas De Bilac Acho que toda a família De Bilac Tem um grão de areia Dentro daquele hospital Um tijolo Uma telha Então é uma história De Bilac Eu e o Loureiro Estamos batalhando Não estamos medindo Os esforços Para estar reabrindo O hospital E estar próximo Eu acho que Eu acredito Que está próximo A reabertura Do nosso querido hospital Beneficente Então gente Aguarde Que vem coisas boas Para vocês Eu fiz questão De perguntar Porque a gente Conhece a cidade Com uma palma Da nossa mão E para a gente finalizar Festa do Peão Festa das Nações Seu Vitor Seu Loureiro A nossa querida Permessa Só para a gente Dar essa pincelada Afinal O que Bilac Dentro de uma responsabilidade De passagem Sem ferir É claro O erário público Mas o que os bilacenses E a região Porque a região Falou que é festa de Bilac Não só a Bilac A região inteira Vem para cá O que eles podem esperar De Bilac Em termos de festa 2017 2017 A gente está batalhando Para estar realizando O rodeio agora em maio Não é uma garantia De ter a festa Mas a gente está fazendo O possível Para estar realizando Essa Essa grande Festa do rodeio Festa das Nações Também vai ser realizada E a festa de setembro Em conjunto com a paróquia Da cidade Que é realizada A festa de setembro Que essa daí Eu posso garantir Que É a famosa quermestre Com certeza Em setembro O pessoal pode Pôr na agenda Deixar agendado Para a Bilac Que vai estar A quermestre Vai estar sendo feita Bom gente Quero muito agradecer Ao Vitor Agradecer ao Loureiro Não só grandes empresários Pessoas que cuidam tanto Dessa querida É Bilac Tenho certeza Que está em boas mãos Tenho certeza Que Deus vai estar Abençoando muito vocês Dando muito discernimento Sabedoria para vocês Que é o mais importante E o principal gente É Bilac Não só aqui Junto com o Baguinho e Mal Não só no SBT Mas que Bilac Esteja nas maiores páginas De jornais Emissoras de rádio Como a cidade Que sempre foi Uma cidade ordeira Trabalhadora Uma cidade responsável Uma cidade calorosa E o principal Que através dessas duas pessoas O Vitor E o nosso grande amigo Loureiro Estarão sempre assim De braços abertos Para receber Seja você empresário Seja você homem do campo Da cidade Aqui Nessa querida Bilac Que este ano Estará completando 92 anos de vida Obrigado Vitor Obrigado Meu grande amigo Loureiro Que Deus abençoe muito Essa cidade E espero a gente Fazer muitas festas Aqui nessa querida Bilac A gente que agradece A oportunidade De estar Passando a informação Da nossa cidade Para o povo Bom gente Obrigado pelo carinho Até o próximo programa Aqui com o nosso Papo Animal Diretamente aqui Dos estúdios Do SBT Aô trem Que na farmácia Não tem Vem nem mim Mulher pula no meu peito Vão brincar de vai Vem Eu vou no vai E você vem Não vem Aô trem Chega e chora Na corda da viola Agora vem aí Vocês que tem mandado Seus vídeos Mande seus recados Seus versos de rodeio Porque chegou o momento Do WhatsApp Amigo Vai trabalhar vagabundo Tem que ficar no WhatsApp Aprende comigo Aprendeu Vai trabalhar vagabundo Vem te ficar Vagabudinho No WhatsApp Sobre Vem te ficar Se inscreva no canal Se inscreva no canal Bom galera, depois do nosso quadro WhatsApp Animal de Itacanceira Deixa eu sentar um pouco, continue vendo seus vídeos Para o número aqui, viu? Não adianta você ficar mandando, mandar recado Gente, esse número, gente É da nossa produção É especificamente para os vídeos Versos, tá? Não adianta você... Tem gente que fica pedindo as coisas Não tem jeito não, gente Lá fica adiante a produção Nossos novos patrocinadores Novas portas que estão se abrindo E dizer aos nossos amigos prefeitos Presidente de festa do Peão de Boiadeiro Que liguem para nós Que contrate a gente Que levem vocês para essa festa Maior cobertura Graças a Deus Considerado o melhor programa de entretenimento Sertanejo Que é o Vaguinha Animal Oito Segundos do Limite Esse ano de 2017 Para a honra e a glória do Senhor Jesus Estaremos completando 14 anos de vida Dentro dessa emissora abençoada Que é o SBT Então muito obrigado pelo carinho Fiquem com a paz Fiquem com a luz No coração do Senhor Jesus Belinha, ó Teu pai te ama muito Papai Geraldo Amãe Glória Todos os papais Mamães do Brasil Vovôs e vovós Criancinhas Vocês Povão do rodeio Não se esqueça Esse final de semana Tem Paranapuã Com o grande amigo Tenor das arenas Luciano de Oliveira Homem que não faz besteira E que seja um 2017 Cheio de rodeios Cheio de show Sertanejo E principalmente Cheio de bênçãos De alegria E que Deus abençoe Muito a sua casa Solar Sua família Em nome do Senhor Jesus Obrigado galera Até sábado que vem Aqui no SBT A partir das 13h45 Fiquem agora Com um dos melhores Apresentadores do Brasil Nosso grande amigo Ha, ha, Raul Gil Crianças do meu Brasil Respeite o papai E a mamãe Estudem bastante Porque venham Só que a volta E também aguardem Ó pra vocês Ó Bye, bye Oferecimento Experta Motos Sua Honda Zero Kilômetro Está aqui E E...